Oi, meus amores! Vamos lá pra mais um vídeo. Vou tentar montar aqui o modelinho que eu gravei recentemente aqui no canal, só que eu vou estar utilizando essa lunita verniz aqui, tá? E vou usar fita lisa. A minha intenção de usar a lunita verniz é mais pra mostrar pra vocês que dá certo com qualquer lunita, tá bom? Então, vocês podem estar utilizando a lunita que vocês têm em casa. Se por caso vocês não têm lunita, é só pegar essa mesma medida e usar de fita, tá? Aqui eu tenho 6 cm de altura por 14. Então, se for pra usar na fita, a fita número 9 tem 3.8 mm, né? Tipo 4 cm. Então, vocês usam 4 cm por 14, tá? Então, vocês podem usar a fita número 9 pra fazer esse mesmo modelinho. Depois eu vou trazer esse modelinho aqui também utilizando fita pra que vocês possam ver o resultado, tá? Aqui eu tenho 1 metro de fita número 5, tá bom? Então, eu vou usar 50 cm. Caso vocês queiram usar de duas cores, é 50 cm cada parte, tá? Como é a mesma cor que eu vou usar, eu cortei aqui 1 metro. Aqui eu vou fazer o botique abertinho, tá? Então, eu pego aqui, ó, marco aqui meu meio e vamos fazer o botique abertinho. Colocar minha agulha aqui só pra que vocês possam visualizar melhor aí onde tá o meu meio. e aí a gente vai fazer daquela forma tradicional mesmo que a gente faz o botique. Quem ainda tiver dificuldade do botique, de fazer esse botique aqui, me fala, tá? Deixa aí nos comentários porque eu tô pensando aqui em montar um grupo pra gente tirar dúvida e eu tentar ajudar vocês. É só uma ideia, tá? Tá? Não tirei do papel ainda. Então, quem tem dificuldade, me fala aqui. Quem sabe a gente pode montar um grupo, tá? Me falem aí, deixa eu ver aí. Conforme tiver a dificuldade de vocês, eu vou ver o que eu posso fazer pra ajudar, tá bom? Aqui, ó, deixei ele assim, igual o símbolo do infinito. Vou tirar aqui minha agulha e vou colocar aqui no meio pra marcar tudo, tá? Ó, vou virar aqui, como é que ele fica atrás, como é que ele fica na frente. Fica assim, tá bom? Aqui, ó, a gente segura o meio e marca aqui e faz do mesmo jeito aqui do outro lado, tá? É, façam isso com o alfinete, porque aqui, ó, como vocês podem ver, a linha acaba atrapalhando. Aí, ó, marcamos, vamos trazer aqui pro meio, tá bom? E aí, a gente tem que deixar esse aqui, ó. A dica, a gente tem que deixar essa fita bem retinha assim, ó, aqui em cima e a marcação retinha assim, ó. Eu não sei falar o que é horizontal, o que é vertical, mas essa parte da fita, ela tem que ficar reta aqui, ó. Você não pode deixar essa fita assim, nem assim, olha, porque senão um lado vai ficar maior que o outro, tá bom? Então, às vezes, a única coisa que vocês estão errando é nisso daqui, ó. Essa fita, ela tem que ficar retinha aqui em cima, tá bom? E a marcação que a gente fez aqui tem que ficar retinha aqui também. Então, aqui, ó, venho, trago a outra marcação e coloco aqui em cima. Essas últimas marcações que eu fiz não vai dar pra vocês, é, verem aí não, tá? Porque, por conta da cor da fita também, tá vendo? Essas minhas duas fitas ficaram bem retinhas. O que que eu vou fazer? Vou virar pro lado certo, porque esse lado aqui é o lado errado do boutique. Venho aqui e viro pro lado certo, ó. Aí, eu gosto de dar uma ajeitadinha, gente. Toda vez que eu viro ele, eu gosto de ajeitar alguma coisa. Com o tempo, vocês vão ver, vocês vão trabalhando o olho de vocês aí, vocês vão percebendo onde que tá bom, onde que não tá bom, tá? Então, aqui, ó, dei umas ajeitadinhas aqui, vou tirar minha agulha e vou começar aqui a alinhavar, ó. Ó, aqui a gente pode fazer isso daqui, ó, pra olhar se tá certinho. Porque aqui você vai conseguir ver se tem um lado maior que o outro, se tem um lado mais torto que o outro, tá bom? Então, nessa hora aqui, ó, para, dá uma olhada. Tando tudo certo, é só continuar. Se não tiver legal, tira a linha e faz de novo. E aí, vocês vão tentar até conseguir, tá bom? Não pode desistir, não. Puxei aqui. Tenta não amassar muito a fita, tá? Fiz aqui três voltinhas. Outra dica também, tenta fazer essas voltinhas, gente, no mesmo lugar, tá? Não faz isso daqui, não, ó. Uma voltinha aqui, outra pra cular, outra pra cular, não, ó. Isso aqui fica feio, tá? Faz essas voltinhas aqui, tudo uma em cima da outra, ó. Tudo isso aqui faz a diferença, são detalhes. Aqui agora, ó, vou fazer meu pontinho. Meu pontinho eu faço na linha, tá? Eu entro aqui embaixo das linhas, das voltinhas que a gente fez, subo aqui e faço meu nozinho. Entro aqui embaixo, e faço meu nozinho, tá? Eu não faço esse ponto na fita, porque se eu virar aqui e meu laço não ficar do jeito que eu quero, eu vou lá e desmancho. E aí, não vai estragar a minha fita, tá? Porque se você costurar o pontinho na fita, pode ser que desfie a fita, tá? Deixo minha linha já com o nozinho aqui, e vou virar meu laço pra ajeitar ele, tá? Não tem muito o que fazer, não. Pra quem quer aprender o boutique, eu indico começar sempre com a fita número 5, tá? Porque é mais fácil você fazer ele menorzinho do que fazer ele maior. Porque ele menor, você consegue manusear ele melhor, tá? Ó, não tem muito o que fazer, já tá pronto o nosso laço, tá bom? Vocês viram que não tem mistério nem segredo, mas eu sei que tem muita gente que ainda tem dificuldade. Por isso que eu vou tentar ajudar vocês aí de uma forma diferente, tá? Então, deixem aí nos comentários quem tem muita dificuldade pra fazer o boutique, quem ainda não conseguiu, tá? Desde que não seja iniciante. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você tá iniciando agora, se você tá começando a aprender a fazer laços, não começa pelo boutique. Vai tentar fazer outros modelos, aperfeiçoa seu alinhavo aí, aperfeiçoa seus pontos. Depois que você aperfeiçoar, você vai tentar fazer o boutique, tá bom? Vou pegar minha lunita aqui, lembrando que eu tô usando 6x14. É uma verniz. Eu quero tentar ver se essa cor vai ficar legal com esse rosinha. Porque eu peguei umas cores bem diferentes lá no site da Lid. E eu quero fazer uns modelinhos de laço mais alegres, sabe? Aproveitar. Aqui, ó, eu vou passar cola quente mesmo, tá bom? Esse material aqui de dentro lembra muito um feltro. E aí, ele dá super certo com a cola quente. Quando é a outra lunita, tipo a lunita glitter, tipo a lunita... Deixa eu ler qual é a lunita aqui. O flocada... Geralmente, outros tipos de lunita eu gosto de usar aqui da dupla face, tá? Vou acertar aqui as pontinhas. Se precisar, passe aqui um isqueiro pra queimar os fiozinhos que ficam aqui soltos. Vou pegar aqui a minha linha de pipa e vou dobrar. Ultimamente, eu tô fazendo esses laços de lunita só assim, dobrando, tá? Esse daqui é interessante você já dobrar certinho, tá? Porque ela fica meio marcada. Então, se você errar e for fazer de novo, ela vai ficar um pouco marcada. Essa... Verniz. Essa verniz, tá bom? Então, vem aqui. Aqui do mesmo jeito, ó. Vamos passar a linha... Aprender a passar essa linha... Num lugar só. Não fica fazendo isso daqui, não, ó. Ó. Não fica legal isso daqui. São detalhes. Tá? Então, tenta fazer aqui, ó. A linha... Passar sempre uma em cima da outra. Fiz aqui, ó. Agora eu vou... Fazer meu nozinho. Uns três nozinhos aí tá bom. Tá bom. Opa, vou cortar aqui. Vou ajeitar aqui minha lunita, abrir. Ó, ela fica um pouco marcada, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês tentar já fazer certinho. Porque se errar, ela vai ficar marcada. Pronto, meu nozinho tá aqui pronto. Eu vou encaixar ele aqui agora. Ai, vai ficar muito lindo, gente. Olha. É mais um teste mesmo pra ver se essa cor... Se essas cores iriam combinar. Aqui... O ideal é colar ela com cola Tec Bond, tá? Porque esse verniz aqui, ele não dá muito certo com cola quente, não. Então, aqui... Vou passar um pouco de Tec Bond aqui. E vou colar, ó. Bem retinho, ó. Nossa, vai ficar mais lindo do que eu imaginei. E não vai ficar um laço grande, tá? Ele pronto aqui... Tá dando... Sete e meio, tá? Sete centímetros e meio a oito centímetros, aproximadamente. Nossa, tá muito fofucho. Eu não tinha separado o bico de pato pra ele. Porque era só um teste. Deixa eu pegar aqui. Vocês não têm ideia da bagunça que tá no meu ateliê. Vocês não têm ideia. É lonita pra tudo quanto é canto. Eu tô fazendo muita coisa com lonita, né, esses dias. Porque eu comprei as lonitas e deixei tudo parado. Não tava dando. Eu tava muito focada... Ai, meu celular tá descarregando. Deixa eu colocar aqui o carregador. Eu tava muito focada nas tiaras de pérola. Vai balançar um pouquinho aí, tá? Vou balançar vocês. Um pouquinho. Pronto. Só botando o celular pra carregar. Eu tava muito focada na tiara de pérola esses dias. E acabei que não... Não usei os materiais que eu comprei nessa minha última compra, sabe? E aí, hoje eu comecei a usar... Hoje não. Essa semana eu comecei a usar. E aí, minhas lonitas tá aqui tudo... Tudo... Aqui. Caçando isso daqui, ó. Minhas lonitas estão aqui tudo pra... Pra arrumar. Eu até postei lá no Instagram esses dias a bagunça aqui que tava. Porque, ó, agora... Deixa eu olhar aqui a hora. Eu sempre gravo pra vocês, meus amores, à noite. Tá? Eu nunca gravo durante o dia. Porque durante o dia tem barulho dos meus meninos. Tem barulho da rua. E aí eu sempre deixo pra gravar à noite. E agora eu tô aqui produzindo. Então, corto fita. Corto lonita. Faço aquela bagunça. Aí, vou deitar, né? Quando eu acordo, que eu chego nesse ateliê... Gente, é cada susto que eu levo. Vocês não têm ideia, não. Vou encapar aqui rapidinho, tá? Só pra finalizar o lacinho. Quem não quiser assistir essa parte, é só avançar. Ou pode finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Só não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário. Tá? Que é bem importante pra mim saber o que vocês estão achando. E aí, quando eu venho aqui durante o dia... Gente, pensa na bagunça que tá esse ateliê. Vou passar uma colinha aqui pra corrigir. Quase que é o meu dedo. Pronto. Aí, aí. Eu não sei vocês aí. Eu tô evitando trabalhar até tarde, sabe? Assim, até tão tarde. Mas... Eu nunca arrumo as coisas de noite. Eu sempre arrumo antes de começar o serviço. O ideal era o quê? Eu terminar aqui agora, deixar tudo arrumadinho, né? Mas eu não faço isso. Não sei vocês aí. Se vocês fazem isso aí, assistam de parabéns. Eu não costumo fazer isso, não. Aí, quando eu chego aqui amanhã... Hum, de manhã... Mas tá tudo certo, né? Eu fico muito feliz, tá? Quando eu chego aqui no meu ateliê, que eu vejo ele no outro dia muito bagunçado, é porque é sinal de que eu trabalhei muito o dia anterior. Então, é sinal de que tá dando tudo certo. Aqui, ateliê bagunçado pra mim é motivo de alegria. Porque se ele tá bagunçado, é porque estamos trabalhando, né? Ó, tô conversando, mas eu tô finalizando aqui o lacinho. Vou colar aqui minha fita, ó. Esse bico de pata aqui que eu tô usando, ele tem 5,5 cm. Nosso lacinho ficou aí com 7,5, né? Aproximadamente. Eu vou dar um pinguinho de cola aqui pra reforçar... Esse meu acabamento. Aqui, ó. Aqui é a primeira voltinha da fita, deu um pinguinho de cola. E eu vou dar mais um pinguinho de cola. Manu, por quê? Pra que esse meu lacinho de lonita... Acho que eu nunca nem falei esse aqui pra vocês. Fique firme aqui no laço. Tá? Porque às vezes a gente faz o laço, bota o lacinho de lonita, ele fica molenga. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Então, eu gosto de reforçar esse meu acabamento aqui, ó. Deixar bem apertado. Gente, meus acabamentos são bem apertados. E aí, esse aqui eu gosto de reforçar aqui a cola. Quando eu tô fazendo a primeira voltinha. Cola aqui. E aí, já venho aqui e colo aqui meu acabamento, ó. Eu percebi que esse lacinho ficou um pouco pesado. O que que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês. Independente da idade da criança que for comprar, que eu for vender o laço. Se eu percebi que o lacinho ficou pesado, eu coloco a borrachinha. Tá? Deixa eu pegar aqui minhas borrachinhas. Levantar, porque tá um pouco longe. Aqui, ó. Minhas borrachinhas. Pego aqui um pedacinho, que eu já tô deixando cortada pra agilizar a minha vida. Venho aqui, dou um pingo de cola, espalho bem. Eu vejo colado, que é pra colar. E colo. Tá? Gente, eu não coloco muita cola quente. Pra cola quente não ficar vazando esses buraquinhos, tá bom? Então, sempre que eu aplico a cola quente, eu espalho bem. Depois eu venho aqui e corto o excesso, ó. Tá? Então, ó. Colei aqui. Guardo. E aqui tá meu lacinho, ó. Acabou, mano? Não. Eu vou colar o aplique aqui. Eu só não sei qual aplique que eu vou colar. Porque, como eu falei pra vocês, foi um teste, né? Então, eu vou dar uma olhada nos apliques que eu tenho aqui. E vou escolher um pra colar. Deixa eu ver esses daqui. Esse daqui. Muito grande. Tem que ser um pequenininho. Opa! Esse aqui ficou bonitinho, olha. Gostei desse daqui. Tem a balinha também, ó. Que combina. Olha que gracinha. Tô bem na dúvida agora. Não, essa balinha eu não vou colar. Porque eu vou deixar pra fazer um parzinho. Ó, como eu tenho duas, eu não vou usar ela. Deixa eu ver o que é que eu posso usar. Não, essa mini também eu não vou usar. Essa mini eu vou usar com algo do tema da mini, né? Eu acho que vai ser esse ursinho mesmo. Eu vou aproveitar e vou fazer o teste dessa cola aqui. E depois eu venho falar pra vocês se colou bem. Tá? Porque eu quero ver se essa cola, cola, cola biscuit, cola plique. Porque pra pedraria e pra pérola, ela é perfeita. Então, essa pega mil, seis mil. Gente, essa pega mil não é a pega mil comum, tá? Essa pega mil aqui, ela é extra forte. Tá? Ela é uma pega mil mais pra pedraria. Aqui, ó. Colagem de pedraria, vidro, joias, metais, tecido e madeira. Então, vamos ver se dá certo com biscuit. Vou passar aqui, ó. Uma quantidadezinha boa. Só na parte onde a gente vai colar, tá? Não tem necessidade de passar no aplique todo, porque o aplique todo não fica grudado ali no laço, né? Então, a gente passa só na parte que vai colar. Deixa eu ver se ele tá certo, tá? Ou ele é... Não, ele é assim mesmo. E aí, eu vou segurar aqui um tempinho, tá? Uns dois minutinhos. E depois, deixar ali quietinho, porque essa cola não seca na hora, tá bom? Ela é uma cola extra forte, mas ela é tipo uma cola de silicone. Ela demora pra secar. Ó, mas mesmo assim ficou um espetáculo. Eu amei. Vocês vão ver a foto aí depois, né? De como ficou. Meus amores, o vídeo ficou grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Me sigam lá no Instagram. Pra gente ver como é que vai ficar essa questão aí da... De montar um grupo, né? Pra gente se ajudar aí pra fazer o boutique. Pra quem ainda tem dificuldade. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau. Tchau. Tchau.